Olá a todos, eu sou o Paulo Costa, sejam bem-vindos ao meu canal MinhaBancada. Eu hoje vou-vos mostrar a segunda parte deste projeto, que é a serra de bancada invertida com serra circular. Se ainda não viu a primeira parte deste projeto, eu vou deixar o link em baixo na descrição para vocês consultarem. Vamos então para o projeto. Comecei por marcar o centro desta peça e depois com a tópia tive que fazer um rebaixo para encaixar no sítio dos rolamentos. Aqui vou fazer um rebaixo para colocar duas dobradiças. Se inscreva no canal Agora vou preparar as laterais da mesa. Com o pocket-all fiz furos nas duas peças. Estes parafusos aqui são provisórios, depois vou ter que os tirar para o tampo da mesa abrir. Esta é a prateleira do meio. Fiz também furos inclinados com o pocket-all. Coloquei cola para madeira UHU em toda a volta da estrutura da serra. Alinhei bem a peça à face e de forma que as laterais ficassem em esquadria. Fixei primeiro na peça central e depois nas laterais. Fiz também furos inclinados. Fiz também furos inclinados. Agora vou colocar a peça do fundo. Fiz também furos inclinados. 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 Se inscreva no canal Vou fazer um esforço para o fundo Fiz furos até meio da peça E colei-as e fixei-as com parafusos de 40mm O objetivo aqui é reforçar o fundo Para que as peças centrais não baixem com o peso Fiz furos até meio da peça Agora vou fazer uma janela central Para ser mais fácil remover o disco E para colocar um tampo que dê para fazer as inclinações Fiz as marcações e o molde E com a tupir cortei a janela E com a tupir cortei a janela Depois fiz um rebaixo com 1cm de largura em toda a volta E 1cm de profundidade para fazer o encaixe E com a tupir cortei a janela Preparei a tampa em contraplacado 10mm E ajustei a janela Fiz um furo de 20mm para facilitar a remoção do tampo Fiz um furo de 20mm para facilitar a remoção do tampo Extendido de 40mm para facilitar a janela Misture de 19mm para facilitar a janela Já se aprova com a tupir cortei a janela Fiz um álice na carreira Gente como você não cair Segura o prendingos do tampão A Girl achado que você pode fazer as Partilho de 40mm para facilitar a janela Feira e essa janela Falta de 50mm para facilitar a janela Agora vou fazer uma moldura para o tampo, utilizei aqui madeira de pinho. Fiz a marcação e furei com uma broca de 10mm, o objectivo aqui é depois esconder a cabeça dos parafusos quando a fixar. Fique bem. Fique bem. Colei e fixei com um parafuso de 40mm. Depois coloquei um taco de 10mm para esconder as cabeças dos parafusos. Vamos lá. 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 aqui vou colocar estas quatro peças para fixar a lateral da mesa e para servir de apoio ao tampo. E finalizei a segunda parte deste projeto, eu penso que este projeto está a ficar muito bom. Se está a gostar também deste projeto como eu, deixe o seu like, eu no próximo projeto desta série irei criar o painel de instrumentos, colocar as gavetas e finalizar esta mesa, por isso se ainda não subscreveu o canal aproveite agora para subscrever, ative também as notificações para poder receber os próximos vídeos e projetos, agora vos deixo um grande abraço, até o próximo vídeo.